E aí pessoal, vamos voltar aqui pra parte 2 do nosso quadrinho que Deus te abençoe. Paramos na oitava carreira, olha. Minha suculenta que linda, vamos lá? Então eu já fiz a margem aqui da minha carreira de número 8, eu vou vir aqui e já introduzi a linha, ó. Eu vou tá repetindo, tá gente? Repetindo o que é, Herbert, ó? Um, vou repetir, esses 4 pontos altos da cor do fundo, os 4 pontos altos da cor do fundo, os 2 pontos altos da cor da letra, os 2 pontos altos da cor da letra, e os 4 pontos altos aqui da cor do fundo também já volto. Então eu fiz isso, 4 pontos altos da cor do fundo, 2 pontos altos da cor da letra, 4 pontos altos da cor do fundo. Agora eu vou fazer xadrezinho, ó, dois pontos altos da cor da letra, um, dois, dois pontos altos da cor do fundo, um, dois, agora dois pontos altos da cor da letra, um, dois. Agora dois pontos altos da cor do fundo, tá, um, opa, opa, não é aqui não, é aqui, ó, dois, um, dois, agora vamos fazer aqui o O, dois pontos altos da cor da letra, dois pontos altos da cor do fundo. Agora dois pontos altos da cor da letra, um, dois. Agora eu vou fazer seis pontos altos da cor do fundo, ó, um, ajustei, tá, agora dois pontos altos da cor da letra, e dois, quatro pontos altos da cor do fundo, um, um, quatro pontos altos da cor do fundo. Agora eu vou repetir assim, ó, um, já fiz um, dois pontos altos da cor da letra, dois pontos altos da cor do fundo. Um, dois, dois pontos altos da cor da letra, Um, dois, dois pontos altos da cor da letra, Dois pontos altos da cor da letra, dois pontos altos da cor do fundo, Dois pontos altos da cor da letra, 1, 2, 2 pontos altos da cor do fundo, 1, 2, mais 2 pontos altos. Da cor da letra, 2 pontos altos da cor do fundo, 1, 2, 2 pontos altos da cor da letra, 2 pontos altos da cor do fundo, 2 pontos altos da cor da letra, 2 pontos altos da cor do fundo, 1, 2 pontos altos da cor do fundo, 2 pontos altos da cor do fundo, 1, 2, 2 pontos altos da cor da letra. De número 14, com 14 pontos altos da carreira de número 14, vamos finalizar com 14 pontos altos da cor do fundo, ok? Fazer, deixar em espera, fazer a margem e iniciar a margem da carreira de número 15, vamos lá. Carreira de número 15, tá? Já fiz a margem, agora eu vou fazer uma sequência de 8 pontos altos com a cor do fundo, 1, 1. Depois de 8 pontos altos da cor do fundo, eu vou fazer também 8 pontos altos da cor da letra, tá? Vamos estar iniciando aqui o Q, que Deus te abençoe, que Deus, tá? Vai ficar nessa parte, 2, ok, tá? Agora eu vou fazer 2 pontos altos com a cor do fundo, 1, 2. Agora eu vou construir 6 pontos altos da cor da letra, 1. Pessoal, daqui pra lá, ó, vocês desconsideram essa parte aqui, tá bom? Ó, tá errado, tá?